Paciência, pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Leitura 5. A crise acontece. É um momento infalível na existência de cada um. A pessoa basta às vezes se acredita realizada por haver concretizado aspirações que lhe pareciam demasiadamente altas. Entretanto, o teste espiritual de confiança aparece de improviso. É o parente que fraquejou em obrigações assumidas, comprometendo a tranquilidade de todo o grupo familiar. A moléstia com gravidade imprevista. O afastamento de afeições mais queridas. Ou a desencarnação de um ente amado. Nessas ocorrências, surge um momento de exame em que nossas aquisições da vida íntima se fazem avaliadas. Diante desses testemunhos, alguns companheiros se desmandam na revolta ou se acomodam com a rebeldia, fugindo habitualmente para aventuras infelizes, adquirindo débitos de resgate difícil. Outros, porém, usam a coragem e a serenidade e aceitam as tribulações que os procuram, nelas reconhecendo valiosos fatores que os impelem a própria renovação. Quando te encontrares assim, numa hora grave e áspera, em que todas as vantagens que adquiriste no tempo te pareçam arrastar para o sofrimento, não desesperes nem desanhees. Confia em Deus e segue para adiante. Se reconheces a força do amparo mútuo, auxilia os companheiros em provação, tanto quanto puderes, a fim de que o apoio alheio não te esqueça no dia de tuas próprias dificuldades. Ainda que os amigos de outro tempo não te reconheçam em seus dias de inquietação, Deus te vê, provendo-te de recursos segundo tuas necessidades. Na atualidade terrestre, o homem se previne contra a carência de valores alimentícios, estocando gêneros de primeira utilidade. Defende as estradas, afastando o risco de acidentes, ou promove a vacinação, frustrando o surto de epidemias. Pensando nisso, entendamos o imperativo de exercitarmos fortaleza e compreensão, paciência e solidariedade, porque, de modo geral, em todas as existências do mundo, surge o dia em que a crise acontece. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL